Calor da peste, tatuagem de mototaxi Como? Aquele que não sabe Além de Prost builder Influenciador Atleta investidor Personal, futuro nutricionista Nossa senhora Doutor Vocês vão ter que me chamar doutor agora Rapaziada, a parada é o seguinte Nós viemos aqui no lugar Muito pertinho de São Paulo Na verdade a ideia seria vir Pra conhecer as novas máquinas do CT Todas as máquinas, mostrar tudo pra vocês Só que quando eu cheguei aqui mano É direto em uma das fábricas Da Integral Médica, daqui que sai Toda suplementação pra vocês, pra todo mundo aí Que tá assistindo no canal, o Brasil inteiro E hoje a gente tá aqui com Velho Dona, que veio na contenção E ó, esse cara aqui que é nutricionista Velho Feijó Mas é mais conhecido como? Nutri Feijó Ele tá ajudando a gente também A organizar e estruturar todo o CT E não poderia faltar aqui Pra poder estar na contenção também E agora, como eu fiquei muito impressionado Com isso aqui, eu nunca tinha vindo Vou mostrar pra vocês um pouco da fábrica É porque meu amor tá machucado E hoje eu vou mostrar pra vocês tudo Que eu tô impressionado Você não tinha vindo aqui ainda? Nunca tinha visto O cheiro mano, chocolate sei lá o que é Ah não, aí pra gente poder entrar nisso aqui tudo Tem que ter o cara que tá dentro da parada aqui Que é o cabeça da parada ó Leandro Leandro ou Marcão? Leandro E quem que foi chamado de Marcão? Eu não cheguei Você acha que ele tá tomando os produtos? Ah, mas é bastante né Trabalhando na integral médica Não tem como a gente não tomar os melhores produtos né É isso, tem como Aqueles outros também Não, eu perguntei dos outros Ele botou a imagem muito limpa né A gente tem que sujar essa imagem um pouquinho né Dos outros É isso, vamos botar o bichão pra puxar aí Quanto tem de espaço aqui? Hoje nós temos 5.400 metros de áreas construídas Que tem a posição pallet de 5.800 posições pallets Que trabalhamos 24 horas por dia também aqui Pra expedir mais de 17 mil volumes por dia E isso atendendo o Brasil inteiro Pra quem não sabe Hoje o estoque ele é separado Da fábrica da integral Era junto E que ano que foi? 2017 Teve um incêndio Queimou no estoque cerca de 70 milhões Mais ou menos em produto E aí a empresa teve que recomeçar Se estruturar novamente Separaram o estoque da empresa E aqui? Hoje já tem mais né Hoje aqui já tem mais de estoque que tem lá Do incêndio Cerca de pelo menos uns 30, 40% do que tinha antes do incêndio A gente tá com a mais aqui Mais de 100 milhões então Falando em valores mais de 100 milhões Explica pra gente como é que é o funcionamento A logística assim básica aqui Até sair o produto e ir pra entrega A dinâmica funciona mais ou menos assim Os nossos fornecedores entregam as matérias-primas aqui Enviamos pra fábrica Fábrica produz e volta pro nosso CD Aqui é onde o comercial GECOI Coloca os pedidos no sistema A gente coloca pra separar E embarcar pras transportadoras que atendem nível Brasil E fazer distribuição porta a porta Pro nossos clientes Qual que foi o maior desafio que você já teve aqui? Colocar 93 milhões pra rua em 10 dias Que pariu Ou seja, o estoque não dá pra nada É um faturamento recorde da empresa Que foi 93 milhões E a gente conseguiu colocar pra rua Foi no mês de novembro Que bateu o recorde de venda Meu Deus Eu quero ver Quero ver a A whey quando chega A matéria Matéria-prima Tem? Tem Tem aqui Vamos mostrar no Mochê de Fábio lá Tem área de recebimento Quando eu era mais pobre A gente juntava a galera E comprava whey de Saco de 10kg Assim sem sabor Ele que é responsável De receber toda a matéria-prima Que chega aqui Isolado 90% Puro creme do Milho Melhor que tem É melhor que tem Aqui que é feita as isolada Aqui que a gente recebe 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 do nosso fornecedor Armazena E manda pra fábrica Pra ser produzida Envasada nos nossos potes E ela já vem Em concentrada Isolada E hidrolisada Sim, ela já vem pronta Só pro envase Aí a gente mistura lá Que tem os aromas Tem as vitaminas E a gente faz a mistura dela Essa aí cabe na moto Eu boto na moto Na garota Eu vou sentado em cima dela Daí vem tudo sem sabor Tudo sem sabor Tudo sem sabor Aí aqui não faz nada É só lá que faz Aqui é só embalagem fechada Onde faz é tudo na fábrica A fábrica faz a programação de produção lá A gente pega Manda tudo pra lá Eles envasam Faz a mistura lá com aroma Tudo Vitaminas e depois volta pra cá A creatina também vem diferente Tem a creatina Tem a creatina monohidratada e tem a creatina normal E a creatina pure né Que vem separado também Vem separado também É forma diferente de envasar, de produção Completamente diferente A matéria prima é descarregada aqui A gente manda pra fábrica a solicitação do PCP Aí volta pra cá e já é produto acabado Já as barrinhas No estoque de PA eu mostro pra vocês A barrinha Ah então quase tem barrinha aqui então Aí ó Que é? Da nova Da nova Ah essa aí foi a que acabou já de toque Tá produzindo mais né Que lançou, produziu e tá produzindo mais Filipe os caras são foda Chegamos lá os caras colocaram o Brunão na empilhadeira A gente não queria mas os caras Existiram 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 Tem que postar no canal Afinal tudo bem Não mas agora filmei Você acha que eu desse tamanho Eu vou forçar alguma coisa Daquele cara daquele tamanho Fazer alguma coisa aqui É, boa ele já é Mano aqui é igual aqueles cavalos Capado né Um cara desse tamanho Faz nada só Tem cara que sabe brigar eu acho Tem cara que sabe brigar eu acho Que ralar a faixa É Maricate pra fazer merchand... Exato É isso Pra dar uma de louco Sobe aí o gato Tá rolando Tá rolando Tá rolando É A área de barrinha fica só aqui Aqui é o corredor de barrinha Parece corrido Você que quer uma liguinha Pá Isso aqui é premiado né Hã? 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 Vem onde é o saco Vem onde é o saco Vem 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 Não Deve ter umas que a gente pode comer Não daí né Aí é estoque Compra aí uma caixa pra nós Hã? Direto da fonte Hã? Hã? Vocês criticaram não vão comer Hã? Hã? Planejamento de estocagem De disponibilidade de estoque Passa por ele Aí vem pra mim Eu faço planejamento e distribuição Todo o Brasil Aí eu faço planejamento das entregas Todas as lojas do Brasil Passo pro Leandro O Leandro executa a separação Volta pra mim Eu faço as entregas acontecer junto com a Marlene Padre Ana E a Jack do RH Que paga tudo Tem que tomar cuidado com ela Então tem que tratar bem Trazer o negócio que precisa Se não tem que parar com ela Um cabacal Tem que tomar cuidado com ela Tem que tomar cuidado com ela Tem que tomar cuidado com ela O Brunão mostra toda vez no Instagram Ele vai tomar um pau aqui Ele nunca jogou sumir Cachaceiro, pingu, esse dia inteiro no bar Vou bater como? O Brunão está achando que é brincadeira, né? Leandrão Esse espaço é para quem? Para todos os funcionários? Para todos os funcionários, diretoria também Para todo mundo que frequenta o nosso CD Tanto visitantes também O pessoal almoça e aqui a área para descansar um pouquinho Para voltar para o trabalho pós-almoço Tem sinuca, tem sinuca, tem pinbolinho O sapazão cama gigante, né? O sapazão cama tem a TV também E a parte da cozinha da comida? A parte da cozinha tem um refeitório que é do CD Que aí atende o CD inteiro Se chegar lá agora tem comida? Não O almoço é servido até as duas horas Das 10h30 às 14h Não é uma merendinha? Não é uma merendinha É mesmo? Só tem barrinha para comer Valendo um japa Graçado, ele vem nesse bagulho que eu nunca jogo Na minha terra nem chegava isso aqui Chegou em 2002 Eu também não jogo Melhor de três Vai Satanás Já começou? Eu tenho que fazer gol lá, né? Aí caralho Jogo de bosta é isso? 1x0 Jogo de merda esse aqui Alguém vai perder o japa, hein? Vai perder o japa Vai perder o japa Vai perder o japa Toma Toma Agora que eu me liguei Isso aqui é meu, caralho Tudo é Tudo é Ah, mais um golzinho Galera, ele tá roubando demais Esse cara Gol Olha, 2x2 Oxe Eu fiz o justo ou não? Quem fizer, ganha o japa Tá acirrado, hein? Perdi o japa Perdi o japa Achei que ele ia bater É fácil Perdi o japa Só que Você tá me devendo um japa Onde? Porque a gente apostou No fitpira Quando? Prova Negravado Eu não lembro Safada Eu vou virar aqui Vai, safada Vamos ver que a partilha era Eu vou virar aqui Abaixou, mano Não vai ler Abaixou o lag 45 Lag 45? Acho que eu ganhei a parada Caraca Não pode E agora? Não, pode ser Você não leu lá não, né? Não tem Não tem Não tem Não tem não É porque eu e Chico Aí eu fiz dois japa Nossa, ele tá Por que ele tá parado aí lendo? Fica fracassando Vai, Feijó Entra na brincadeira também Cara, eu acho que aqui deve ter uma estação Vai, uma estação E tu? Tu deve estar feio por ele, tá vacinando Um rack Um rack Vai fazendo força aí Ganhei Ganhei Isso aqui é um rolo de bagulho do chão Botar no chão Foi feio? Não é É? É? Não é, as coisas tá lá, cara Galera, galera O negócio é super bem embalado E a pessoa tem uma bolsa de ar aqui É, choque É, uma bolsa de ar Pra não danificar nada o equipamento É, o filho Acertou, a máquina de abdominal Nossa Já é Máquina de abdominal, galera Vai ter um puxão Tá um grande lá Que eu tenho Ó Glúteo Da Cybex também Se você quiser abrir alguma, tá donado Ou dá um Cybex Leg Isso aqui deve ser extensora Vamos escolher um pra abrir Não, e aqui Aqui não é nem metade das máquinas que tem, tá? Isso aqui é só algumas Já tem A gente tinha 120 máquinas Total 150 150 150 150 agora Já está em 150 máquinas 150 máquinas Ah, esse é o leg mesmo Leg dress Abdominal Tensura Tem algumas que Tem algumas máquinas que a gente trouxe Que é um pullover bem Que não tem nenhuma academia Bem antiguidade mesmo Que está reformando Então a gente pode até fazer um vídeo Das máquinas que estão reformando Que é bacana Porque tem umas máquinas Tem umas máquinas top Mas assim Foi um trabalho em conjunto Então Isso aqui é um projeto que já tem faz tempo Na integral E aí Achar o local Aí Acho que foi o maior desafio, né? Local, cara, assim Onde todo mundo conseguisse encontrar Casas ao redor Para morar bem Aí Tem que Estruturar o local Para caber todas as máquinas Não vai ser Uma academia aberta Vai ser uma estrutura Para os atletas Num centro de treinamento mesmo Então lá dentro Vai ter uma estrutura Não só de academia Mas uma estrutura Para dar o melhor Ao atleta Não vou soltar ainda Tudo que vai ter lá Mas a gente Todas aquelas salas lá São voltadas Para a melhoria da condição do atleta Desde a parte Nutricional Rendimento Médica Psicólogo Tudo que Tudo que for preciso Para o atleta estar O melhor no palco Então É um centro de treinamento A ideia é Atletas do Brasil inteiro Do mundo inteiro Virem se preparar Em São Paulo Vai começar logo O que a gente estava precisando Para poder melhorar cada vez mais o físico A gente estava realmente Há um tempão já Planejando tudo isso Graças a Deus Agora vai concretizar Com certeza vai mudar Não só a minha vida Mas todos os atletas Do Nair Feijó Todo mundo E acho também Para agregar principalmente Essa parte Que trata a psicologia Da parte de médico A parte nutricional Que agrega realmente Para todo mundo Em todos os âmbitos Então a gente vai estar Realmente totalmente completo Vamos abrir uma máquina Qual? Essa aqui Verada Na caixa O médico que vai custar o que Essa máquina Só essa Vai custar uma máquina Dessa aqui? Ah, dá para comprar Um carro bom Cara, olha Olha essa estrutura Aqui Vai ficar bonito Para caramba Você pensa Darkness inteira Preta Ambiente alto Ambiente alto A iluminação A gente está Estruturando ela Para a gente Poder gravar Ver físico E ficar um Tipo assim Entrou Pode botar o físico Qualquer lugar Que vai ficar da hora Qualquer lugar Da academia Você vai Uma desse lado Aqui Uma remada Tô falando Acho que não tem Não Essa aqui É uma remada Totalmente diferente Uma remadinha Fechada Alta Do cabo Máquina exclusiva Nossa Eu trabalhei em academia Já Não sei o que você acha Será que dá para movimentar Será que dá para movimentar Faz aí Vai para cá Teste drive Teste drive Eu preciso de costas Tá com as costas Meio fracas Caralho Vai lá embaixo Olha Cabelo Ela começa em cima E atrás Lava a porção Baixa Lá embaixo Tá ligado Caralho Teste Esses caras Estão muito fora Para fazer Máquina Têm que ficar Sem hora Agora De enganchar Não Se liga Vai lá embaixo Nossa Ela é pesadona Cara Ó Não vai lá embaixo Adeus Remada curvada livre É Tô fora E o mecânica dela Porra É Complexa pra caralho Nossa Já fiquei mais ansioso Você não vai machucar Vai treinar na melhor forma E o cibruzinho Medin USA Ai moleque Eu tô bilingüe demais Cadê? Próxima Olimpia Vai desenrolar Com os gringos Porra Lógico Lógico Vai ver Você é introdutor Brunão é cara de pausa O Brunão se vira Sem falar inglês Eu falei que todo mundo Igual por exemplo Ontem ele mandou Ele fez uma avaliação Do meu físico Tentei mostrar pra vocês Ele mostrou Você filmou Deixou o laptop dele aberto Filmando meu E falando do físico Praticamente tudo que ele falou Eu entendi Porque era da nossa área E quando eu comecei Com o curso de inglês Eu falei o que eu queria Que era da minha área Relacionada ao treino E o cara já acompanha Já faz Já treina e tudo Então ele Já jogou direto No meu nicho Aí ficou top Então tudo que ele falou Eu entendi Entendeu? Alguma coisa Eu pedi pro André O que ele falou No final Eu entendi Mas mano Já dá pra No início Já dá pra ter uma base Não dá pra falar direito Mas Tem ele pra voltar pra Campinas Ainda Porque daqui pra São Paulo Dá o que? De carro Uma hora Uma hora e meia Você precisa ver o trânsito Que tá pra voltar Isso aqui E eu vou só como? Você tá bem de motinha Fonezinho Que eu meto o Tecnobrega Pra eu ir só Aí na hora que o inglês Que tipo de música você escuta? É sertanejo Quando eu tô pilotando Sertanejo? Porque eu deixo o cara mais relaxado Sofrência mesmo? Sofrência, gato Tem umas aí que saíram agora Que é tipo assim É pensando numa gata Que tu vai pegar Então aí eu já faço checklist Já penso qual é a vítima Aí você já manda musiquinha pra gata Não Já manda Já manda até dançando Sou pesado Tá ligado Franco atirador Moleque Serta qualquer coisa Não Isso aí era na época Da época da vaca magra Na época que a gente fez Aí umas caridades Agora não Não que eu esteja Num know-how muito alto Eu sei de umas caridades do Bruno É, mas isso aí deixa por baixo Não, não vou falar não Só contei que eu sei Mas tu também sabe De umas qualidades Principalmente umas em qualidade Que bate o bagulho Do normal do papai Você quer nível grinho Moleque Vai falar assim Caralho O bicho é muito zica Tem que equilibrar É, porra Agora o meu Eu passei Como eu peguei Foi assim Cheguei num nível Muito fodido Eu não posso cair mais Então agora eu tô Né Investiu na morte Apenas um novo Então Agora o nível tem que ser Tipo assim É famoso Tem que botar Ainda não tô ainda Como eu quero não Ainda tem Tem que virar empresário Ainda fortemente Verificado no Instagram Desde 2012 Hã? Não foi comprada Igual os caras Que eu conheço Não Eu sei de vários 99,9% Ele ganhou de lutador De lutador Valeu Valeu As surras Que ele tomou Os caras Compensou É caralho Compensou Aí ó Vai por mim E as máquinas Curtiu? Pra caralho Rapaziada Vou falar um negócio Pra vocês Já vi um Não sentei muito foda Quando falaram que ia ser foda Eu falei mano Pelo que o Felipe gosta Vai vir um bagulho fudido Mas achei que não era isso tudo Aí não Não O Felipe é enjoado Por isso que demorou Bastante Também pra estruturar Porque mano Se é pra fazer Tem que fazer uma coisa muito foda Tem que ser Tem que fazer direito E eu falei pra todos os atletas Ano passado Na virada desse ano Sempre tem entrada e saída de atleta Eu falei Cara Esse ano Segura Esse ano de 2023 Tem muita coisa Muita coisa boa Essa estrutura aí Vai mudar muito A gente quer Todos os atletas Morrem ali em volta Pra ficar fácil De gravar Tá vindo gente de fora Entendeu? Todo mundo se estruturando Pra vir pra São Paulo Porque Agora pra gente Ali que vai acontecer As coisas Então A gente vai fazer As coisas acontecerem ali Né Então Pô Vim ver aqui As máquinas Desde o começo Sendo escolhidas Algumas sendo reformadas E lá no CT Ver que as coisas Estão E não é Sendo reformada Máquina de segunda linha É Saibx Não é Não tem Não tem Maquinazinha Não Segunda linha Tudo máquina top Escolhida a dedo Mais de um ano Escolhendo máquina Um ano mesmo Os caras que deram Os caras que deram um toque Na compra das máquinas São todos Que entendem muito Já montaram academias Tem academia até na casa Então São pessoas experientes No meio Então isso fez Bastante diferença São caras que treinam Caras que tem atletas Então Que tem investimentos No meio Então isso faz Bastante diferença Então acho que o próximo A gente tem que mostrar As máquinas Que estão sendo reformadas A gente mostrar O nível das máquinas Que estão sendo reformadas É isso aí Vambora Marcha né Bichão Isso aí Vambora É isso aí rapaziada Mais um vídeo pra vocês Então O próximo episódio Vai ser a gente lá Mostrando realmente A reforma de todas as máquinas Tudo que vai ficar pronto Mostrando aí Na íntegra Pra que vocês fiquem por dentro Não só Como a gente Mas que acompanhem de pertinho Então Mais uma vez Obrigado pelo carinho de vocês Bichão Estou devendo um japa né Deve no japinha né Que você quebra Deixar a barriguinha Do rapazinho Que vai entrar Em a precisão agora né Bastante né O Brunão Foi num machucar as caras com ele Eu passei vergonha Vergonha Não é o que eu tinha acabado De sair de campeonato né Campeonato não De preparação né Meio que Estava até compulsão um pouco né Muito Bastante mesmo Estava muito Descontrolado Você estava na fase Que o Leandro Pérez Estava agora É Parecendo um engonho Mano Estava demais Era o bagulho Passar mal Não é eu vou passar mal De novo no japinha Porque é pago né Pago a gente tem que passar muito Ganhou né É isso Então é isso rapaziada Mais um vídeo pra vocês Inscreva no canal Comentário positivo Que a gente vê a milhão Produzindo conteúdo Bora